Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, ou nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mundão girou, e eu tive que aceitar Tempo passou, e eu passei a serranar Não era ela que eu deveria amar Não era ela, ou que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, ou nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mudar um giro, e eu tive que aceitar Tempo passou, e eu passei a serranar Não era ela que eu deveria amar Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quanto tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Na minha porta É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? E aí, Legenda Funk, original!